Rapaziadinha, essa aqui é minha nova música, tá ligado? Fiz ela em 20 minutos E comentem o que vocês acham E eu quero que vocês dêem um nome pra ela Comentem aí nos comentários o nome, tá ligado? E o que vocês acharam da música Eu fiz ela ontem, mixado, masterizado já E é isso aí, mano, tá ligado? Acabei de lançar uma mixtape Se você não viu, tá aí na descrição Minha mixtape tá linda, tem várias músicas muito da hora Vamos lá, vou fazer todas as músicas baterem 10 mil Vai ser muito da hora Amo vocês, hein? Mas vamos lá agora pra essa música aqui que tá muito f***, mano, caraca Vamos aqui? É, dá o nome dela, hein? Cara, eu não tenho que se vir da noite Como que eu não queria nada Aí eu fui lá, que eu sou o Renfro, que eu nem sei o que eu tô falando Verdade, eu nem sei o que eu falo, isso é bro Eu era feliz Eu quero a badricting Eu tenho uma peça Eu tenhonia Eu tenho a memória Eu tenho a faixa Eu tenho a Steve Eu tenho uma alí Eu tenho a memória Eu tenho um trabalho Eu tenho a ambulance Eu tenho a memória I got a damage, I got a savage Looking away, I got a memory Lembro quando eu comecei, ninguém botava de fé Ninguém quieto no seu canto, parece não mais ninguém Eu sonho, entendei a alegria Calambrano, vivo a tua vecina Seja só vai, seja só vai Seja só vai Seja só vai, seja só vai Seja só vai, seja só vai Ela não é beat, é um tesouro Beat, quer corrente, tem, sabe, tem também Calando mais, eh, eh, eh Olha esse flow, eu troquei Seja só vai, seja só vai Olha de novo, chupa essa força I got a bad bitch I got a savage Fuck your enemies I am a memory I got a bad bitch I got a savage Fuck your enemies I got a memory I got a bad bitch I got a savage Fuck your enemies I am a memory Não, mano, a moral Como eu tenho o nome aí Esses que vão escolher o nome dessa música, certo? O nome que eu mais curti, eu vou botar, certo? É isso aí, meu parceiro Agora vamos pro vídeo de verdade, né? Já fiz minha parte brilhante aqui Já vou começar o vídeo todo empolgado Não pode usar a música dos outros no YouTube Então eu uso a minha própria pra começar o vídeo Tô ficando velho, já não aguento nem pular Mas salve, rapaziadinha Bom dia, tô aqui de novo Todo vídeo eu tô com sono, né? Hoje é um domingo de manhã, mano Só queria passar aqui pra falar pra vocês, mano Tá ligado essa aí? Tá ligado a minha mixtape? Onde tem essa edit aí Que toda vez que bate o grave Dá aquela mexida na tela Aquele shake gostoso Pá, fica bem dinâmica aí Se você quiser fazer isso, mano Chama meu primo lá Ele me manda muito bem Vou deixar aí o Instagram dele aí na descrição desse vídeo Cola lá e chama lá pra você fazer uma guia Não é muito caro E vai deixar seu som aí, ó Impecável O pessoal vai assistir até o final E vai querer ver Porque trabalho bem feito Gera reconhecimento E também dá uma olhada no canal dele de edit aí Se você curte umas edit da hora mesmo Vai na descrição Que tem bastante coisa legal lá, certo? Tamo junto Vamos partir pro vídeo agora É isso aí, rapaziadas Salve, salve, salve Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo Eu tô aqui pra começar um vlogzinho Animado Tava desanimado esses dias aí No canal Mas é isso aí, rapaziada Tô fazendo vídeo ultimamente aí Que não está me agradando Então eu tô aqui fazendo um vlogzinho Pra ver se volta a vontade de gravar mais ainda Tenho medo de sua vontade de sumir Enfim, é isso aí, rapaziada Valeu pros comentários No vídeo do Auto Tune lá Vocês me ajudaram bastante A gente tava muito afim de parar com o canal mesmo Mas vocês são muito f***, mano Obrigado de coração mesmo Se você gostou dessa música do começo Vai no meu canal de música, mano Porque lá tem muita música boa Enfim, é isso aí Tamo junto Agora vamos aí pro vídeo naquele estilo O que que eu vou fazer hoje, rapaziada? Opa, desliguei Hoje, rapaziada Eu vou pegar e vou fazer o meu feat com rampesco, mano Vou gravar meu feat com rampesco aqui Eu gravei uma guiazinha, tá ligado? E a ideia do som é basicamente o seguinte O nome da música vai ser Pescando com Duz, mano Vai tá eu e o rampesco lá na arte E o Duz assim Pescando junto, tá ligado? Por que pescando com Duz? Porque o Duz gosta de pescar pra caramba, tá ligado? Meu refrão É Pescando com Duz Nosso bolso é um aquário Tô aqui com rampesco Ele é visionário Talvez se eu pudesse voltar no passado E ter pescado bem mais Se no passado eu não tivesse sido tão idiota E gastado dinheiro a todos Eu só queria ter voltado no passado E sei lá Se eu pudesse voltar no passado Eu teria pescado mais Pescado de beijo Ah, vocês entenderam, né? Parece filme da Pixar Parece um filmezinho bosta de criança Mas no final tem uma mensagem muito da hora Que tipo, você se arrepende do seu passado Você podia ter feito melhor, entendeu? Entendeu? Isso aí que é música de verdade Isso que é música de verdade Mas eu gravei uma guia no BM800 Pra vocês terem uma noção E mandei pro rampesco Ele curtiu na hora Topou Já fez a parte dele Só falta gravar com qualidade E mandar pra nós Mas é assim, vou mostrar pra vocês A guiazinha Eu mandei pro rampesco Vamos ver o que vocês acham Das minhas músicas Será que vocês não gostam das minhas músicas? Eu tô aí só Fazendo atua Vou procurar aqui no meu explorador de arquivos Procurar aqui fit ramp Eu acho que é isso não Ó, vou mostrar pra vocês certinho Como é que tá, fechou? Tá sem quase nada de alto-tune também Pescando com Deus Nosso bolso é um aquário Tô aqui com o Ramp Ele é visionário Pra ver se eu só queira voltar No passado E ter pescado, meu irmão Liga esse parque Vamos procurar outro lugar Pesca muito tanto Que já dá pra fazer O churro é rascar O contador Tá dando essas notas Pra dentro do ano O seu pai é irmão Empilhando as caixas anais Eu tenho flash Pesca rama no caixão Vários flashes em mim Tenho fotofobia Eu pensei nessa letra Enquanto eu fugia Eu não chamo, ela chama Toda fama desencana Encontro anjo na minha cama O que eu bem nem tô em cama Eu faço o que me dá na tela Estou usando a combi a brilha Eu passo na caminhada No grito e te te monta Nosso bolso é um aquário Tô aqui com o Ramp Ele é visionário Talvez eu só queira voltar no passado Você pescado, meu irmão Liga esse parque Vamos procurar outro lugar Aí chegaria o Ramp aí, né? Essa música eu vou fazer Tipo brincando, pá Só que tem uma mensagem por trás Tipo bem escondida a mensagem Mas é a mensagem por trás Não, sério Que você vai ficar mostrando Suas músicas todas aqui no canal Tudo a música aqui Porque você não lança ela assim Ah, sei lá, mano Eu mostro as músicas aqui antes Pra vocês já quererem escutar ela É... Depois pronta, né? Vamos lá agora que eu vou Pegar meu microfone aqui, ó Vamos gravar essa música com o Rampisco Eu tô nessa frase já faz muito tempo E não fica nenhuma legal, mano Que ódio Eu não chamo, ela chama Se eu não chamo, ela chama Se eu não chamo, ela chama Se eu não chamo, ela chama Te roubei, nem tô em cona Te roubei, nem tô em cona Eu te roubei, nem tô em cona Acho que eu errei no ti, velho É, tem que ser mais... Eu te roubei, nem tô em cona Eu sou sangão com minha abelha Sempre que eu falei isso Por que, mano? Por que? Vira mesmo essa porra, sou zangão com minha baby Nada a ver, mano Certo, rapaziada, agora a gente vai pra parte da segunda voz Os adlibs e tudo mais Tá ligado aquele jeito Aí eu vou gravar aqui e eu volto com o resultado final pra vocês Fechou? Não, me dá de meia lá Eu não fico aqui passando vergonha Já deu a volta Pessoal, rapaziada, voltei aqui já de noite Tive que dar uma saídinha aí Tive que ir pra casa da minha namorada Fiquei lá o dia inteiro, sábado, né? Então eu fiquei lá, mano, voltei agora E vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado da música Lembrando, mano, comenta aí o que vocês acharam, tá ligado? Essa ideia é boa Ou se você só vai criticar, não comenta não Porque eu vou ficar triste Enfim, rapaziada, é isso aí, ó Já tá finalizada Ó, Fitch Ramp Mix Mas enfim, rapaziada, é isso aí Se você quiser que eu mostre a mixagem dela Como é que tá a voz e tudo mais Preparando aí pra vocês um vocal do Travis Scott novo, tá ligado? Porque virou tipo um bagulho aqui no canal Tem que ter, mano Vocal do Travis Scott eu faço já há muito tempo Eu tô planejando um novo aí Comenta o que vocês acharam, tá ligado? Naquele modelo Pescando com o danço, o bolso é o aquário Porque com o Ramp, ele é visionário Pra ver se eu só queira, vou lá no passado E ter pensado em maio Liga esse bar que vamos procurar outro lugar Pescando tanto que já dá pra fazer churros Pescando essas notas pra dentro do lado Tô selvagem Empilhando as caixas na neve Tô aqui com o rap, ele é visionário Talvez eu só queira botar no palco É isso aí, rapaziada, é isso aí, tamo junto Até o próximo vídeo e é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau